Gente, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, o quadro de entrevistas em que as celebridades mostram aquelas recordações de momentos importantes da vida que estão ali, guardados em casa, guardados no fundo do baú, apesar de serem pessoas que já deram várias entrevistas, já falaram muito de suas vidas, sempre aqui no fundo do baú surge uma história inédita e invariavelmente uma história bem emocionante, bem sentimental, claro, tem gente que guarda objetos por 10, 20, 30, 40 anos e hoje é uma alegria poder fazer esse programa e chamar para participar do fundo do baú a minha colega jornalista Bárbara Gância, Bárbara Gância que já foi durante anos colunista da Folha de São Paulo, colunista de várias revistas na verdade, descobri inclusive que Bárbara Gância é colunista de golfe, olhem só que loucura, Bárbara, muito bem-vinda, fui, fui, no passado, oi Lu, oi pessoal, tudo bem Bárbara, que alegria de ser aqui, deixa eu me ajeitar aqui, eu tô tão curiosa para conhecer o seu baú porque você tem cara de quem gosta de guardar coisa, não sei se eu tô correta, mas você tem cara. Ah, eu sou louca sim, eu guardo coisa que nem uma doida, eu guardo depois eu tenho que jogar fora tudo de uma vez porque na minha casa não cabe nada. Que tristeza, né? Meu Deus, essas limpezas são tristes, né? Tem que fazer limpeza. Mas são boas, calma. São boas. É verdade, é verdade. O que que você guarda assim que você não se desfaz? Por exemplo, eu vou te dizer, esse quadro surgiu porque eu guardo muita coisa, porque é minha memória, né? Então eu guardo ingresso de show, ingresso de espetáculo, de teatro que eu fui, eu guardo coisas de hotel, recordações de viagem, panfletos que eu esqueço que eu fui para tal lugar. Olha que loucura. E você tem alguma coisa que você não se desfaz? Eu, olha, eu guardo, hoje em dia não mais, mas eu guardava caixinha de posto, de hotel. Eu tenho ainda. Condicionador, eu guardo um negócio que é assim, aqueles creme de passar no corpo de hotel, que depois não faço creme nenhum, e aí fica lá. E daí o que mais que eu guardo? Eu guardo a toca de banho de hotel e daí eu uso a minha. Ah, isso aí eu faço também. Eu uso em outras viagens, sempre levo na necessária, super prático, né? Depois aquelas escovas de dente. Hein? Desculpa. Caneta, lápis, coisa de jornalista. Ah, caneta, e tem um aqui, ó. Rola a conexão, né? Cadê a caneta? Bela Sons, que tá aqui, ó. Aqui. Ai, meu Deus. Eu guardo caneta de todos os hotéis bacanas que eu visitei na vida. Essa é da minha. Esse aqui não tá entre os três, não tá entre os três. Mas tá aqui, ó. Cada hotel, um mais chique que o outro, eu posso ficar me gabando aqui um mês com você. Que delícia, que delícia. Isso é coisa muito jornalista. Geralmente a caneta é boa. Hã? Geralmente a caneta é boa quando o hotel é bom, né? Pois é, pois é. Mas você sabe que eu comecei a usar as minhas, viu, Bárbara? Eu sempre guardo as coleções de lápis, caneta. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou começar a usar isso aqui, porque só tá empoeirando, né? Exato. E vamos usar, né? Aí comecei a usar. Tô usando, tô usando. Velas também comecei a usar, entendeu? Isso, é verdade, vela. Porque fica juntando poda, aí você não pode mais usar a vela. Olha, você sabe que quando eu falei com você, te convidei aqui pro programa, obrigada por ter aceitado. É super... Desculpa por demorar todo o tempo. Pra conhecer as suas recordações. Eu sei que você é uma pessoa muito bem vivida, já viajou bastante, é uma pessoa culta, que se interessa por coisas, portanto, interessantes, né? E você me disse que você já tinha imediatamente dois objetos na cabeça. A gente vai mostrar três, pelo menos. Já mostramos sua coleção aí. E foi difícil pra achar esse terceiro, pra selecionar alguma coisa? Agora, eu peguei coisas muito pessoais, Lu. Eu não sei se vai se encaixar dentro do perfil. Perfeito. Eu quero saber mais de você. E eu acho que é através dessas recordações que a gente sabe mais de você, Bárbara, né? Bárbara, cadê seu nome? Peraí, que eu tenho o papel aqui. Até perdi ele. Peraí. Bárbara. Se diz Bárbara. Barbarella. Maria Valarino Gantia. Aliás, o Gantia é italiano. Como é que é a pronúncia? Gantia. 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 Sim, porque eu sei que italiano é tchã. Certo. Olha que bacana. Bárbara. Então, esse é seu nome completo. Você nasceu em 10 de outubro de 57. Tá, portanto, com 62. Vai fazer 63. Provavelmente na quarentena. Que delícia. Tomara que não. Tomara que não. Eu vou fazer 50, Bárbara. 24 de abril. Putz, quem me fale. Será que vai ser na quarentena? Pô, 50 na quarentena? 50 eu tava em Las Vegas, que nem uma doida. Não me humilha. É. Mas também foi horrível, porque eu falava pra todo mundo assim. Todo mundo que eu encontrava na rua, que Las Vegas tem muita gente, eu falava, oi? Hoje eu tô fazendo 50 anos. Pra todo mundo. E provavelmente tá avisando aquele negócio, o Happy Birthday, aquelas coroas que eles têm. E as pessoas falavam assim, ah, que bom pra você, né? Que bom que você tá feliz. Sabe? Tipo... Então, mas pois é. Mas é a vida, né? Enfim, estamos vivendo esse momento e vamos fazer do limão uma limonada. Se tiver que ser em casa, que seja... Procurar fazer de uma maneira bastante especial, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode começar sabendo mais da sua história, da história da Bárbara Ganse aqui no Furo do Baú. Qual o primeiro objeto aí que você escolheu pra mostrar pra gente? Bom, eu escolhi uma coisa. Todos eles são objetos bastante únicos e bastante pessoais, digamos assim. Não tem nada de precioso ou de grande valor, né? E antes da gente começar, Bárbara, lembrando que é pro pessoal curtir esse vídeo, que é pro pessoal compartilhar esse vídeo, super importante pro crescimento do canal, né? Convidando o seu diretor, Bárbara, pra seguirem também o youtube.com.br A gente tem resumo de notícia, indignada, Furo do Baú, vlog de viagem, temos de tudo um pouco. Fazemos qualquer negócio, praticamente. Eu já tô lá seguindo, eu tô seguindo. Obrigada, aliás, você já participou do fundo do A Indignada e eu vou colocar aqui pro pessoal assistir. Ah, o que que é? Esse é o primeiro, tá? Isso aqui é um chapéu. É bonito, né? Muito! É um objeto assim, ó. É um objeto que é tipo um peso de papel, mas é um chapéu de alpino. Os alpinos são um esquadrão do exército, um esquadrão do exército da Itália e na Primeira Guerra Mundial, o meu avô do lado do meu pai e o meu avô do lado da minha mãe eram alpinos, porque a gente é do Piemonte, eu sou a única nascida no Brasil da minha geração, depois meus sobrinhos nasceram também no Brasil. Você é a caçula de três, né? Isso, sou a caçula de três. Meu irmão nasceu na Itália, minha irmã nasceu no Uruguai e eu vim a nascer no Brasil. E meus avós, a gente é de Turim, que é no norte da Itália, muito perto dos Alpes. Então, na Primeira Guerra Mundial, eles lutaram, ambos lutaram no exército italiano e eles tiveram nas montanhas e é uma parte do esquadrão do exército muito sofrido, porque os caras têm que lutar no frio, no meio da montanha e é um esquadrão muito valoroso, porque geralmente o exército italiano não é conhecido. O que é conhecido é o design italiano, a cozinha italiana. O exército italiano de Branca Leone, que é o conhecido italiano, que não é muito bom, né? Exato. Mas esse daqui, ele estava do lado da cama do meu avô sempre e eu peguei do meu avô para o pai do meu pai, que é o Carlo, e eu peguei e foi uma coisa que coube a mim e eu fiquei com ele muito feliz de ter ficado com essa lembrança dele, porque meu pai na Segunda Guerra, ele não quis ser alpino, porque ele falou, não, isso aí já, já, muita gente da família, o que aconteceu foi o seguinte, quando meu pai tinha 18 anos, começou a Segunda Guerra, então ele teve que se alistar, só que daí meu avô tinha, estava nas montanhas já, lutando pelos alpinos, e os alemães chegaram em Turim e falaram, se o seu sobrinho neto não voltar, quer dizer, eles pegaram o sobrinho neto do meu avô, que era o primo da minha mãe, e falaram, se ele não voltar, se ele não voltar logo, nós vamos, se o pai da minha mãe não voltasse da montanha e se entregasse, eles iam matar o menino, e ele não voltou, porque estava lá, e mataram o menino, então minha mãe viu o primo dela ser assassinado com um tiro na cabeça, de 16 anos de idade, na frente dela, e eu escolhi esse, e aí meu pai virou, entrou na aeronáutica, ele ficou super assustado com essas histórias, imagina, e meu pai era um pacifista nato, entendeu? E ele entrou na aeronáutica, mas eu peguei esse símbolo aqui, que é um símbolo de resistência e um símbolo de... Bravura, né? De bravura, né? De bravura e de não ao fascismo, e não ao nacionalpopulismo, e não ao nazismo, e ao belicismo, a guerra e tudo isso, que nós vivemos em tempo de... de esse recrudescimento do nacionalpopulismo, que a gente achava que tinha acabado com Hitler, mas não acabou, e também porque a gente tem a pandemia, e a pandemia, as pessoas, eu vejo muitas amigas e muita gente falando, ah não, mas agora já estou precisando fazer a mão, estou precisando fazer o pé, estou precisando pintar o cabelo, porque é a minha raiz, então acabou a pandemia para mim, eu estou saindo e acabou. Gente, imagina se meus pais, minha mãe tinha 16 quando começou a guerra e meu pai tinha 18, ele fez 18 quando Hitler invadiu. Imagina se eles tivessem dito, ah agora já me enchi o saco, eu vou sair, tinha tomado um tiro na cabeça de algum nazista, né? Então não funciona bem assim, a gente tem que ter mais resiliência. Eu, por exemplo, estou completando hoje, no dia de hoje, estou completando três meses de... 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 como chama o nome de pandemia? De quarentena. Isolamento, de quarentena? Isso, de quarentena. Três meses. É, eu vou completar dia 19, Março, abril, maio e junho. 19, eu estava no Egito, voltei do Egito e entrei em quarentena. Voltei do Egito no mesmo dia em que eles fecharam a fronteira. Saí 12 horas antes de eles fecharem a fronteira, foi uma aventura. Você estava trabalhando ou estava... Você estava trabalhando? Não, estava passeando. Passeando, fiz um cruzeiro pelo Lino, que aliás em breve estará no canal também, YouTube, o Lino Barra Oliveira, nos meus vlogs de viagem, cruzeiro delicioso, templos maravilhosos. E você sabe que eu voltei e nem postei as fotos, porque no começo, especialmente, estava todo mundo tão down, né? Não cabe, né? É, e aí eu falei, pô, mas, né, fica falando de viagem, ninguém pode sair de casa, né? É, não, não cabe. Que dirá de país, né? Então, para todo o material guardado. Agora cabe, porque a gente está precisando, né? Agora a gente está precisando da tua viagem, para a gente viajar um pouco, né? Boa, boa, vou providenciar, então, essa viagem ao Egito, que foi o máximo. Aliás, antes, tem uma de Portugal, que eu tenho aqui pouco, eu não publiquei ainda. Mas que legal, né, Bárbara? Essa sua ascendência italiana, a sua família é muito tradicional, esse gancho, gancho, é uma bebida, né? É um vinho. Começou como um vermute e depois o meu tataravô, começou assim, olha, o meu tataravô foi fazer uma... Ele era farmacêutico e ele foi fazer uma excursão pela região de Champanhe. Isso nós estamos falando de que ano? É, 1840, uma coisa assim. Nossa! É, 1840, ele foi fazer uma excursão na região de Champanhe, porque ele queria ver como é aquela coisa do método Champanhe, que é fazer o vinho ficar espumante, fazer... Que lá é só na região de Champanhe que ele se chama Champanhe, senão ele chama vinho espumante. E ele foi para lá e viu e fez a excursão e tal, como uma pessoa leiga. Aí ele chegou na região da nossa origem, que é a região de Asti, e lá tem uma uva que se chama uva moscatel. Tem uma uva doce, doce que nem o demônio, porque o demônio deve ser dois libros da boca, entendeu? É tão doce. Aí ele resolveu usar esse método que ele tinha aprendido nessa viagem. Ele devia ser um cara que gostava de coisas médicas, porque, enfim, ele era farmacêutico e tal. E ele resolveu, a química, essas coisas, e ele resolveu fazer isso e ele fez um vinho, que é um vinho de sobremesa chamado Asti Espumante. Que é um vinho que você toma comendo um bolo, comendo um panetone. É um vinho de sobremesa, que é espumante e é uma coisa bem doce. Enfim, e foi isso. E aí ele fez a empresa e a gente passou a vender muito vermute. Tem uma coisa chamada Americano Gantia, que eu tomo muito na Argentina. Nós temos um tio que foi para a Argentina. Meu pai veio para o Brasil. Meu pai foi 32 anos... É, que falou também que tiveram uma passagem para o Guaia, né? 32 anos para o Guaia, né? Desculpa, eu estava te interrompendo. Não, não, que também tiveram uma passagem pelo Uruguai, ou seja, a Itália nada veio para a América do Sul, né? Exato. Daí meu pai veio passar um fim de semana no Brasil para comemorar o carnaval com a minha mãe e falaram, não, é aqui mesmo que a gente vai ficar. E aí foi isso. Que bacana, Bárbara, que bacana. E essa influência italiana na sua vida, como você acha que se apresenta, que se mostra? Eu tenho também o sangue italiano, Calábria e Vêneto, né? Vêneto é a minha parte mais fina, mais elegante, educada. Calábria sai de vasca, é indignada, brava. Eu sou de rodar baiana com muita facilidade. Então, eu sempre falo, eu chego na Itália e já saio brigando com as pessoas. Então, eu falo que na próxima encarnação, eu prefiro nascer sueca, sabe? Porque eu sou muito, como se diz, eu tenho o pavio muito... Mas por curto eu sou leite fervendo. E depois... Entendeu? Então, esse lado me incomoda um pouco. Mas, por outro lado, eu não tenho muita intimidade com a minha descendência italiana, porque eu estudei no colégio inglês. E aí, eu vou te levar para a minha segunda... Vamos, vamos. Lembrança. É uma lembrança do colégio inglês que eu estudei aqui no Brasil a vida inteira. E aí... Então, eu adotei essa cultura inglesa porque... Não sei, eu me dei muito bem... Nossa, e que é completamente diferente, né? Porque a Itália era zona, né? Meus pais, eles detestavam que eu gostasse tanto, entendeu? E meu pai sempre queria que eu falasse italiano com ele para aprender. Hoje em dia, eu agradeço muito. Mas, quando eu era pequena, tinha um tal de uma família trapo, eu chamava. E era o Ronald Golias, a Renata Frons e o Grande Otelo. Tinha o Jô Soares, era um mordomo. E o Renato Cortifanhal. Era uma delícia. Você sabe quem era fã disso? Que contou aqui para a gente no fundo do baú? O Zico. Fã do Golias. Ah, que maravilha. Era um ídolo dele. Olha que coisa piora. É, o Golias era uma coisa do outro mundo mesmo. E ele... Então, e todo mundo me chamava, tirava sardo da minha cara na escola. Os vizinhos de rua e tudo. Porque o Otelo Zelone era italiano e a família chamava a família trapo. Então, sabe? E eu tenho esse jeito de italiano e tal. Então, eu fui estudar no colégio internacional, porque naquela época o colégio inglês não era essa frescura que é hoje em dia. Hoje em dia, o colégio inglês é só para a gente muito, sabe? Muito. É. E muito louca também. Porque antigamente, não. Era um colégio que os filhos, as pessoas trabalhavam nas multinacionais e iam para lá. Consulados. Mas multinacionais não tem mais tanto estrangeiro. Tem. E consulados e tal, né? Exato. Esse tipo de coisa, é. Eu entendi a porta italiana. Aham. Então, e daí posso já mostrar a segunda? Claro, eu estou curiosa. Vamos lá. Então, uma coisa que para mim é muito, muito querida, que é... Eu resolvi mostrar, porque não faz muito sentido, não parece fazer muito sentido, mas vocês têm em mente o Harry Potter, né? Sim. Então, o Harry Potter tem aquelas casas. Slytherin, Hufflepuff, a própria do Harry Potter, que é a Gryffindor. Essas coisas todas que cada um deles vai escolhido, designado, que eles vão morar lá e cada um tem uma casa que ele mora naquela casa. Então, se você tem uma personalidade mais, tipo, na história do Harry Potter, se você é mais sonhador e não sei o quê, você vai para Hufflepuff. Se você é vilão, você vai para Slytherin, que tem os aristocratos, vão tudo para Slytherin. Se você é da turma do Harry Potter, você vai para Gryffindor. Seria um clã. Um chapéu mágico que seleciona as pessoas para cada lugar que eles vão. E na escola que eu estudava, Slytherin, tinha duas casas. Você ou pertencia a Lancaster ou a York, que eram duas casas na época dos Tudors, que era essa aqui. Eu pus aqui, porque era uma coisa que você tinha que usar... Espera aí. Um pin? É um pin. Você tinha que usar na roupa, tá? É, pelo que não dá para... Não dá para ver muito bem. É um leão, que era o símbolo da escola. Espera aí, deixa eu ver. Espera aí, onde é a câmera aqui, né? Mais para baixo. Aí, aí. Espera aí. Dá para ver que é um leão? Deu para ver, deu para ver. Deu para ver, né? Deu para ver, assim, né? O rabão aqui... Então, a escola inteira era dividida entre Lancaster, que era vermelho, e York, que era branco. E aí, durante o ano inteiro, era igual Harry Potter. Você competia, tinha... No Harry Potter, eles jogam aquele jogo que é a Quidditch, que eles jogam de vassoura. Na minha escola, você jogava todos os jogos, rolê, barari, barará, barará. E também você tinha as competições de soletrar, de perguntas. Matemática, sei lá. Então, é todas essas coisas. E aí, quando você ia para o último ano da escola, você virava prefect, que é tipo vigilante. Você era eleito, uma coisa assim, mais importante. Você era eleito, assim, tinha 10 pessoas que eram eleitos a mais, mais, mais. E aí, você virava prefect e você, por exemplo, você ganhava um desse daqui. Aí, você virava importantíssimo. E eu não estou falando só porque eu virei, entendeu? Mas está vendo? Está aqui, ó. Sim, dá para ver bem. Esse aí deu para ver até melhor. É, deu para ver até melhor. E daí, você fazia... Você impunha a ordem na escola. Você tinha uma sala que era só para os prefects. E você podia dar castigo para as pessoas. Então, os meus castigos eram assim. Eu dava castigo. Alguém estava correndo no corredor. Eu falava, agora você vai escrever uma dissertação sobre a importância de plantar macarrão. Nossa! A importância de plantar macarrão. Aí, eu falava, não, senão você vai escrever agora sobre como é que você planta ovos. Ou, senão, você vai colher mil coisas de grama lá no... No jardim. É. Então, era tipo esse tipo de coisa. E as pessoas têm péssimas lembranças de mim, porque me têm como bully. Porque eu fazia eles fazerem esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, o que acontece? A pessoa que foi muito peralta e que foi muito sacrificada pelos prefects, ela acaba virando uma prefect que sacrifica os outros. Aham! E você tinha que no vício mais rápido. E eles só escolhem esse prefect quem foi. Porque daí ele sabe o que tem que fazer. Então, essa foi uma história. Eu acho que hoje em dia isso é proibido por ler. Mas, em todo caso, naquela época funcionava... Deve ser, porque era tipo um aluno com autoridade pra... Exatamente. É uma coisa obscena, digamos assim. Pra eternizar a vida dos outros, né? É. Que coisa! E que legal, né? E você acha que você foi, então, escolhida não por seus atributos conciliadores? Não. Não. Eu me dava muito bem em coisas como fotografia, edição da revista Escola. Seja de ver, eu já era jornalista naquela época. Eu editava a revista Escola, eu fazia fotografia. Eu, nessa coisa de soletrar em inglês, eu era muito boa. Eu era a melhor de não língua inglesa, que não falava inglês em casa e tal. Mas, do resto, esporte, matemática, química, física, eu era e sou lamentável. Entrei agora, foi no Dante. Não, não. Que Dante, pelo amor de Deus. Essa escola que estudou meu irmão e minha irmã. Foi no São Paulo. Eu fui na escola inglesa. Não, não. Não foi o Dante, não. Meus irmãos estudaram lá. E eu, se fosse no Dante, hoje em dia, eu seria assassina, ladra de banco. Porque eu teria me dado super mal. Porque eu não sou muito conformista. Não, é interessante que essa situação em que colocam esses alunos escolhidos aí a dedo, como você disse, é interessante. Porque são, então, mais ou menos os meios problemáticos. E, através dessa experiência, eles entendem muito da responsabilidade de ter que lidar com os outros. E não só isso, eu tive dois professores, o Mr. Mitchell e o Mr. Maxwell, que um de linguagem, que é language, e outro de literatura, que foram, tipo, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro que uma vez eu contei sobre isso no Saia Justa e eu até acabei chorando, porque eu fiquei tão emocionada que eu até chorei. E que eles me... Porque no Sempo você não precisava ter média para passar de ano. Eles faziam uma avaliação. O jeito que passava de ano é reúne todos os professores e falam sobre cada aluno. Todos os professores juntos falam. Você acha que deve passar de ano? Como é que ela foi? Como é que não foi? Não é média e não é... É uma avaliação global sobre você. E aí, esses dois professores meio que me adotaram e viram algum potencial, além de todas as merdas que eu apontava, entendeu? Então, graças a Deus, eles me... Você já era engraçada nessa época? Você já era... Bom, falante já, com certeza. Mas já era engraçada, já era... Tem uma pessoa que entrou aí que eu reconheci, que é a Pathy Street. Ela talvez possa te dizer melhor. Mas eu acho que desde pequena eu sempre fui assim, tipo, o que você diria uma pessoa peralta, moleca, essas coisas todas. Eu sempre fui meio que o centro das atenções e sempre aprontei horrores, horrores. Que bacana. Então, assim, eu não era subversiva, sabe? Aquelas pessoas. Mas era um pouquinho aterrorizante. É, não era daquelas pessoas que não são de respeitar, como eu, por exemplo, virginiana, sempre fui muito medrosa. Então, falava, olha, tem que fazer assim. Eu fazia assim, porque morria de medo das consequências. E tem gente que não. Falava, ah, se eu não fizer assim, o que vai dar? Acho que melhor era dessas, né? É, eu, por exemplo, eu não quebrava as pregras totalmente, mas eu fazia coisa para dar risada o dia inteiro, sabe? Eu queria, mas era me divertir. Então, eu falava muito. Aí teve uma época que eu fiquei com calo nas cordas vocais de tanto falar. E eu tinha que andar por aí, pelo mundo, com um bloquinho de papel e escrevendo. Aí o professor entrava na classe e falava, nossa, que serenidade, que tranquilidade. Vocês não estão percebendo? E eu puta da vida, entendeu? Porque eu não podia falar. E aí eles me punham para sentar sempre. Assim, estava a mesa do professor aqui, eu tinha que sentar colada na mesa do professor. Era um negócio do outro mundo, do outro mundo. Se mantinha lá boca que usa, né? Porque olha que coisa. Nossa, até calo na corda vocal. Porque fala muito, né? Adolescente. E é grave. A coisa era grave mesmo. A coisa era grave. Deu para entender. Você falou aí de viagem e tal. Você teve essa formação na São Paulo, que obviamente te abriu muitas portas e oportunidades. Porque é uma escola que você está descrevendo aí para a gente. Tão bacana era, pelo menos, né? Nessa sua época. Muito. Maravilhosa. E você também foi fazer universidade fora, né? Não, eu nunca fui para a universidade. Você viajou muito, Bárbara? Nunca fui para a universidade. Eu estudei, eu fiz... Porque a escola aqui, o Sem Pouso, ele acabava... Nunca, nunca? Nem lá fora, nem aqui? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu acabei aqui para entrar no científico, como se diria, o clássico. Que é o superior. É alguma coisa... Ai, meu Deus, eu sou tão... Hoje é o... Não é o... É o terceiro grau. O fundamental, o básico e o... Eita, galera novinha, conta aí para a gente. Na minha época, era o segundo grau, né? É o high school, né? E aí, então, eu fui fazer isso porque o Sem Pouso acabava antes e não era válido para a escola brasileira. Então, eu fui estudar no Canadá, primeiro, e depois, na mesma escola que eu estudei no Canadá, na Inglaterra. E aí, você entrava, você... A equivalência do curso na Inglaterra seria o primeiro ano de uma faculdade. Só que daí, o fundamental dois, diz a Cristiane Tricherry, que nos honra com a sua presença... É o médio também, o pessoal. É, oi, Cris, bem-vinda. O médio também, o pessoal ensina o médio, é verdade. É o ensino médio. Inclusive, temos aí o ilustríssimo também, o Paulo Vicelli, que está com a gente. Bem-vindos. É, o grande Paulo Vicelli, que é o diretor da Pinacoteca. Não sei se ele ainda é, mas, por mim, seria para toda a vida. Que maravilha, lugar lindo. Nossa, nem me fale. Ele fez um trabalho belíssimíssimo. Cristiane Tricherry, eu vou te falar uma coisa. Merda! Pronto, falei. É, agora, em italiano, eu falei para você, merda, hein? Posso mostrar o terceiro? Pode. Não, mas a gente estava falando, então, do Canadá. O Canadá foi onde? Só para saber. Foi 70 milhas norte de Montreal. Ou seja, na puta que eu faria. Foi na costa leste. Eu fui para a costa oeste. Eu fui para a Bande, que era perto de Vancouver. British Columbia, maravilhosa, né? É, mas lá é muito melhor, porque lá é calor. Não é como onde eu fui. Onde eu fui, acredite se quiser, fez 54 abaixo de zero. 54 abaixo de zero. Ah, mas, Flávio, eu peguei menos... É brincadeira. É, eu peguei menos 30 no Canadá, em Bamba. A gente estava subindo lá uma colina, lá para ir em umas hot tubs, imagina? Todo mundo a pé. E eu tenho a seguinte percepção. A partir de menos 10, menos 15, dá tudo na mesma. É um frio desgraçado. É dói. Chega a doer. Esse lugar onde eu fui, era tão frio, tão frio, que toda casa tem duas, três saídas para a rua. Você abre uma porta, fica mais frio. Nossa! Quando você vai abrir a porta... A climatação! É. Quando você abre a última porta que dá para a rua, você está toda encapotada, com coisas na frente da cara, tudo... A primeira respirada que você dá, congela todos os pelinhos dentro do seu nariz. Então, você imagina o frio que não é isso. Doía. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano nessa escola, eu dormi uns quatro anos do meio do inverno com a janela aberta. Para nunca mais passar aquele canadinho. Para nunca mais ir para o Canadá. Para nunca mais... Igual aquela história daquele argentino que fala... Mas se não voltou, não é possível. O Canadá é lindo, vai. Eu adoro o Canadá. É muito lindo. É muito lindo. Eu também gosto muito. Mas, olha, é um frio que... Não, e depois é assim. Quando derrete a neve no verão, começa a primavera, é uma emporcalhada, porque tem tanta neve, tanta neve, tanta neve, que começa a ser... É só barro para todo lado. Aí começa uma mosquitaiada, porque a natureza vai... Levanta tudo. E começa aquela mosquitão desse tamanho. Deus me livre. Lá o pernilombo é do tamanho do meu cachorro. Vamos para o terceiro objeto? A Bárbara... O terceiro objeto... Do nosso quadro público, o Balu, que é revelando os objetos que celebridades guardam de recordação e que trazem a lembrança, a memória, tanta coisa bacana, como a gente está vendo aqui a Bárbara contar. Eu convido você, que ainda não é inscrito no canal, youtube.com.br a se inscrever no canal para assistir outros fundos do Balu que a gente já fez com a Ana Paula Padrão, com a Fafi Siqueira maravilhosa, o Fábio Pochá, o Zico, a Leda Nagli, enfim, muito Popovic, muita gente bacana. Isso na terceira temporada que estamos agora, né, Bárbara? Esse fundo do Balu em casa. Porque na primeira temporada já foram mais de 30 entrevistas. Então, vai na entrevista. É, vai na entrevista. Muita coisa, Lu. Muita coisa. Trabalho de uma louca. É. É uma delícia. Esse terceiro, que eu vou mostrar, ele não é um objeto, ele é uma pessoa humana e ele é meu melhor amigo da minha vida inteira. Ele, tipo, faz uns 20 anos que a gente não anda tão, tão, mas, digamos, faz uns 30 anos que a gente não é tão amigo assim. Mas eu, a gente se conheceu em 1963, ou seja, há 57 anos atrás. E ele me acompanhou nas minhas piores... 40 e poucos anos atrás, né? Não, não. 63. Ah, foi 63? Ah, então tá certo. 63. 57 anos atrás. 57 anos atrás. E ele ficou comigo a vida inteira. Nós passamos coisas horríveis juntas, pesadelos que você não tem ideia. Então, eu quero apresentar. Ele é alemão e o nome dele é Dzote. Tá aqui, ó. Gente! Esse é o Dzote. Ele tá vivo ainda. Você vê que coisa incrível. Ele é humano. Aqui ele tá sem cabelo porque eu cortei, porque minha mãe falava que franja entrando no olho não era bom. Então, eu cortei o cabelo dele. Eu já vomitei em cima do Dzote. O Dzote já... E ele é um urso de uma marca que se chama Style, que é uma marca que eles falam é pra durar a vida inteira. É um urso que dura... E, de fato, ele dura... Garantia alemã. Tá aí, ó. É. Ele é um urso que vive a vida inteira. 57 anos. É. 57 anos. E ele me acompanhou. É legal. Não é uma coisa de louco isso aqui? Demais. É. E ele tá aqui, ainda tá... A cabeça tá meio capenga, como você pode ver, mas ele tá aqui. E eu, toda vez que eu olho pra ele, eu fico muito emocionada. Eu gosto dele. Ele é meu amigo mesmo. Eu sou débil mental, mas isso a gente já sabia, não é verdade? Mas, peraí, vamos lá. O nome, Dzote, veio de onde? Eles vêm... Cada urso desses, das Thais, ele vem com uma coisa que... com um lacre na orelha, pra dizer que ele é das Thais, e com um nome. Cada um tem um nome. E ele... E o dele é Z-O-T-T-Y, e veio já uma... Nele, vem uma... Uma tarjinha amarela, e ele vem com o nome dele. E aí, por acaso, é muito difícil você achar outro com um nome igual. E aí, quando o meu sobrinho, que é meu afilhado também, filho do meu irmão, nasceu, eu fui procurar um urso na Suíça que fosse igual... Com o mesmo nome que o meu. E a primeira loja que eu saí pra procurar... Eu sempre procurava e não achava. Eu achei. Imagina? Então... Ainda existe essa marca? Ainda existe? O Instagram dessa marca é incrível. Escreve S-T-I-F-F. Style. S-T-I-F-F. São maravilhosos os brinquedos. Tem de tudo, de tudo. É caríssimo, evidentemente, porque ele dura a vida inteira. Só que ele é um bom investimento. Bom investimento. Ô, Bárbara, mas você era daquelas que só dormia com o bichinho, levava o pai dormir na casa da avó, da amiguinha, leva o bichinho. Você não largava do Zote? É, o Zote era assim. Ele dormia ele, ele era o chefe dos outros bichos. Dormia ele e vários outros junto com ele. E, às vezes, meu pai me encontrava no chão porque eu caía da cama de tanto bicho que eu tinha. Mas, em todo caso... E eu gosto de brinquedo. Eu gosto de... Eu sou da geração dos boomers e boomers envelheceram muito mal. Porque os boomers, eles eram mimados, eles eram... Meus pais fizeram a guerra. Então, eles queriam dar pra gente tudo o que eles não tiveram. Então, resultado, acabaram estragando a nossa geração de uma maneira que você está vendo aí o resultado. Nós agora estamos em guerra com as Greta Thunbergs da vida que acham que a gente estragou o mundo deles. Depois eu vou contar para os Greta Thunbergs que a gente inventou o iPhone, o iPod, o iTunes, né? Só não inventou. Ai, que loucura da Narciso. O resto inventou tudo. Mas, então, a marca do ursinho é ST, IFF Style. O Ferrari escreveu aí. Quem está aqui com a gente também é o Guerreiro, mandando um beijão para a gente. Um beijo, Guerreiro, para você. A gente está fazendo essa live aqui. O Guerreiro, o Guerreiro, o Guerreiro, o Guerreiro das Joias? Sim, sim, está aqui. O Guerreiro me odeia. Eu sempre vou comprar a joia lá. Ele sempre fala, você, não sei o que. Ele me odeia, não sei por que ele me odeia. Eu odeio a nada. Falou aí, mandou um beijo, eu te adoro. Ó, Guerreiro, está aqui, ó. Eu ia te perguntar disso. Viva bem e dê risada. Viva bem e dê risada dele. Eu te vi em várias entrevistas com esse colar. O que tem esse colar? O que são esses anéis? Isso aí é uma reportação boa também. Eu me sinto segura com coisa de prata em volta do pescoço. Aí, eu fui lá e isso aqui é um Espírito Santo, né? É um... A papá. É. Então, e aqui, eu quis dar uma... Fazer uma coisa diferente. Modernizada. É. E aí, eu fui lá no Guerreiro, eu fui até com a minha enteada comprar uma coisa para ela. E estava lá, dois anéis, um descrito Viva bem, Vivo well, and laugh a lot. Então, esse é... Sorria muito, né? Tudo a ver, mas, né? Então, tudo a ver. Comprei. E, ó, essa aí, Staphe, exatamente isso. Acabou, eu não vi quem era, mas ela falou Staphe. É isso aí. Agora, aí o Guerreiro, ele nem desconto. Lu, nem desconto, Guerreiro me deu. Nem desconto. Guerreiro, Guerreiro, tá vendo? Vamos ver se ele ainda tá vendo aí, mas eu vou mandar pra ele depois essa entrevista aqui. Lembrando vocês que essa entrevista vai ficar na íntegra se você chegou agora mais pro final, no meu canal no YouTube. Em breve, a gente vai editar e vai colocar no youtube.com barra lu, livreiro, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, mostra pra todo mundo essa história incrível de vida da Bárbara Ganss. Eu sabia que esse programa ia ser uma delícia. Por mim, eu ficava aqui só ouvindo suas histórias, Bárbara. Vamos fazer um outro furo do baú em breve, tá bom? Vamos, mas aí, com coisa um pouco mais adulta, vou mostrar minha maquiagem, minhas roupas, alta costura, porque, de fato, vocês devem ter pensado que eu sou debilóide. Até parece, porque eu pedi pra você coisas antigas, né? Porque às vezes o pessoal vai mostrar coisas mais recentes e tal. E, claro, é bacana, é interessante, mas essas coisas antigas, eu imagino que você não tenha mostrado nunca pra ninguém numa entrevista, né? É essa a ideia. Isso que eu quero ver. Em uma entrevista, nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora, última pergunta, você ainda dorme com o Zotti? Não, o Zotti, sabe onde ele mora hoje em dia? Ele mora num saco de vaco no meu armário e eu vejo ele muito pouco. Hoje eu pedi pra Simone tirar ele do armário, descer ele e ele desceu aqui comigo e veio ficar um pouco comigo. Porque há muito tempo nós não nos vemos. Quem tomou o lugar do Zotti hoje em dia é essa turma que tá aqui, ó. Ah, já imagino. Essa gente aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Esse aqui que chama-se Zig e esse que se chama Boris. Que lindo! É, esses dois aqui. Essas duas pessoas que tomaram o lugar. Grandes companheiros, né? Aqui eu tenho a Madonna e a Bia. Grandes companheiras também. Nessa pandemia, olha, é uma bênção. Por outro lado, eles agora estão mandando em mim de uma maneira. Sete horas da noite eles querem ir dormir. É uma coisa horrorosa. Eles acham que eu sou da matilha deles. É uma coisa... Você é da noite ou é do dia? Você é da noite ou é do dia? Eu sou do dia, do dia. Eu já fui muito da noite. Eu tinha uma época que eu... Ah, sim, sim. Aliás, 13 anos, né? 13 anos de sobriedade. 13 anos de sobriedade. Que maravilha. Que maravilha. Eu escrevi um livro. Você tem o seu livro. Isso. Que você é a saideira. Demais. Esse título é sensacional, a saideira, que você conta toda a sua saga aí pra se livrar do álcool, né? E hoje... Da maldita. É. É, da mardita. É isso aí. Da mardita. Eu fui de cigarro muitos anos também. E também é bastante difícil, né? Mas também conseguir ganhar alguns quilos, mas faz parte de cada problema a gente resolve a seu tempo, não é verdade? É, mas com cigarro você não se mete em encrencas como eu me meti, sabe? Sim, sim, sim. E pra saber pra saber das encrencas a gente vai ter que ir lá comprar. Eu já comprei o livro da Bárbara Gância A Saideira. Bárbara Gância, quero te agradecer demais. Que prazer, que alegria, que honra ter você aqui participando do meu fundo do baú. Te adoro. Muito obrigada, Lu. Uma honra. Eu sempre fui sua admiradora. Eu te falei isso quando a gente se cruzou agora. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que você tem um astral, uma coisa simpática. Você é uma pessoa que tá me acompanhando já há algum tempo e eu gosto muito de você. Ah, muito bacana. Muito obrigada. Que alegria. Que alegria ouvir isso. Aliás, a gente se conheceu, pra quem não sabe, na Band, quando eu era da Band, ou seja, faz tempo, né? E você apresentava o Band Forte com o Silvio Luiz que eu tô tentando trazer pra esse furo do baú e que cada ano e cada dia ele inventa uma desculpa, né? Mas tudo bem. O Silvio é ranzinza. Então, vai. Olha, ele é ranzinza, é assim, ele dorme com as cabras, ele é, olha, é o zangado, é o zangado das sete anões, ele tem que dormir com os sete anões, porque eu moro em Alphaville, ele não vai. Olha, você tem que buscar ele na casa dele, é muito chato. É, é, é. Você sabe o apelido dele e eu vou pegar ele, né? É. Você sabe o apelido dele e eu vou pegar ele. É, faz muito bem. O apelido dele é iogurte porque ele é baixinho, branco e azedo. Vou falar com ele, vou mandar a sua entrevista para ele, falar agora você vai ter, vai ter que ir lá responder a Bárbara Gância. Um beijo também para o Guerreiro que estava aqui com a gente. É divertidíssimo, Silvio. O Guerreiro participou da segunda temporada do Fundo do Baú, o Guerreiro mostrou as recordações incríveis. Bárbara, vou te mandar para você ver as histórias sensacionais do Guerreiro. o Guerreiro tem um corredor na casa dele só de foto de momentos assim inacreditáveis. Você vai adorar, vou te mandar essa entrevista. Ele deve ter um monte porque ele tem uma vida... Ele conhece todo mundo na cidade de São Paulo. Provavelmente todo mundo que conta no Brasil inteiro, né? É. E só de mim que ele não gosta. Gosta só de mim. Ele falou, mandou um beijo. Aliás, outra pessoa que te mandou um beijo foi o Osmar Freitas. Lembra do Osmar que mora em Nova York? Sim, claro. Jornalista também. Há muitos anos. Eu fui colega, eu fui correspondente em Nova York há dois anos e trabalhei com o Osmar. Para você ter uma ideia, a gente chamava ele lá em Nova York de Mr. Google. Porque o cara sabe... Você sabe que o Osmar falava o seguinte, que ele já nasceu com erro gramatical que ele não sabe como ele é jornalista. porque devia ser Osmares. Ou senão, O Mar. Não tem como ser Osmar, né? Começou uma britadeira aqui, eu estou desesperada. O que foi? Está ouvindo? A britadeira. Ixi, obra. É, olha só que coisa desgraçada. Vai lá. Ah, não. Ah, que inferno, não. Ah, meu santo Deus. Nem na pandemia deixa a gente ir mais. Querida, um grande beijo. Beijo. Obrigadíssima. Foi maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Um beijo. Obrigada. Gente, Bárbara Gância no furo do baú. Que alegria. Não, não. Que papo delicioso. Eu sabia. Eu sabia que ia ser assim porque a Bárbara é daquelas pessoas interessantes, como eu disse no começo, bem vividas, já viajaram para vários lugares, conheceram várias pessoas, leram milhões de livros, né? Então, com certeza, ia sair muita coisa boa desse baú. Eu convido você que está aqui na minha página a se inscrever aqui no Instagram, Luliviero, no Twitter também, no Facebook Luliviero e o meu canal no YouTube, youtube.com barra Luliviero. Lá tem várias entrevistas do Fundo do Baú. Procura na playlist Fundo do Baú. Você vai achar tudo lá. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo e até o próximo Fundo do Baú.